É um problema sério, gente. Eu acho que eu já estou no quarto take de gravação aqui. É, é pra a gente postar um vídeo, fazer um vlog aqui e postar no YouTube, a gente tem que caprichar, não é verdade? Bom, vou falar aqui, ó, que está terminado, isso é um tremendo de um CP5000, também vocês conhecem como CP950 e CP2900, é um deck, um upgrade de cabeça, né, coloquei aqui uma Mitsui, né, uma BS09, com uma correçãozinha nas bias, tá? Nas bias, dizendo aí que a bia original do aparelho são 105 kHz, né, e foi elevado pra 124 com a ajuda lá do osciloscópio, né, a ferramenta do médico aqui, dos vintage, né. Então, vou fazer aqui um teste de gravação, né, eu estou usando aqui uma DDK, uma High Output, então eu não tenho necessidade de ficar mirando que bate 0 dB, né, um importante de 7, 3 ou 0, né, que fique oscilando, que ele automaticamente, ele vai subir pelo menos 1 dB na resposta dessa fita, tá? Então, a posição aqui é normal, né, o filtro está desligado, mas o NR está ligado, vamos botar pra gravar, a cita começa a andar lá dentro, certo? Então, vamos botar a musiquinha pra tocar, pra rolar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Deixei o AutoPlay ligado, então ao rebobinar a fita, ele vai dar o Play automático. Rebobinar. Então vamos ouvir agora a reprodução. Lembrando que Início de fita é Início de fita. Viu? Ele está ultrapassando, chegando quase 3 decibéis, né? Mas eu gravei com 7, então ele ganhou pelo menos 2 decibéis na resposta. Normal. E o NR ligado. Ficou perfeita a gravação. Lembrando aí ao cliente, né? Precisei substituir o seu contador que estava todo esbranquiçado. Como eu tinha aí, tinha oportunidade, o contador desse Polyvox, fiz aí o upgrade, né? Agora está com um reloginho pretinho, bonitinho, né? E está tudo certinho. Lembrando aí, amigos, que hoje tem live, tá? Às 9 horas da noite. A AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.